E pessoal antes de começar só quero falar que se você quiser ganhar um Cyberpunk 2077 no dia do lançamento aí você pode ganhar agora em qualquer plataforma da sua escolha Acesse o primeiro link na descrição pra você poder saber como participar, participa lá, muito rápido e simples e é esse o recadinho Fala aí pessoal, beleza? Eu sou Radz, estamos de volta pra mais um vídeo, hoje vamos fazer uma espécie de react explicativo da speedrun de Demon's Souls Remake Já está sendo zerado nos 17 minutos, eu acredito que esse número vai cair pra mais, tá? Então a gente vai assistir conforme eu vou explicando um pouco, mas depois eu pretendo fazer um vídeo explicando detalhadamente como os bugs Na verdade o maior bug dessa speedrun funciona, tá? E por que ele é feito tão rápido E então sem mais delonga, vamos embora, deixa o like, se inscreve no canal aqui e vamos assistir a speedrun do Distortion 2 O link da speedrun dele inclusive na íntegra eu vou deixar na descrição E eu vou cortar algumas partes mais maçantes, mais ou menos maçantes do jogo se eu precisar cortar, tá? Então vamos assistir aqui Bem, se vocês viram, aí no começo ele estava com um outro personagem, tá? Esse daí faz mais ou menos parte do bug, ele usou um outro personagem pra iniciar o bug E aqui ele foi e criou já um personagem novo, tá? Esse bug simplesmente é de você teleportar de forma errada, enganar o jogo na hora do teleporte, tá? Então ao você entrar numa área e na hora do load, olha, na hora do load aqui Quando começar a carregar a cutscene ele fecha o jogo Então isso aqui é mais ou menos como funcionava no Dark Souls 1, tá? Ele fazendo isso, basicamente vai salvar a última arcstone que ele morreu Vai salvar a última arcstone que ele foi, que ele morreu não, que ele foi, tá? No outro personagem que ele usou ali, logo no iniciozinho, pra fazer isso Ele salvou no Phalanx, que é o primeiro chefe, né? É a arcstone 2 do primeiro mundo Então, o que acontece? Ao ele fazer esse bug, simplesmente, o jogo não salvou o novo valor Então o jogo acha que ele tá na segunda arcstone Então ao morrer, ele vai direto pro Phalanx, Phalanx, em inglês Que é o primeiro chefe do jogo Olha, ele simplesmente teleportou pra cá, sem abrir a porta Essa porta aí era pra ele ter aberto Ali no... depois de passar por essa área toda, abrindo os atalhos E simplesmente, ele não abriu a porta, né? Então ele foi ali pra reconhecer o chefe E vai derrotar o chefe da maneira como derrota ele, né? Vai usar o foguinho e vai derrotar o chefe Não sei se deu pra entender muito bem Mas basicamente, o jogo salva o valor de onde você tava Do checkpoint que você tava Mas se você sair do jogo Ele não vai armazenar um novo valor Então ele vai achar que você tá no outro lugar Entendeu? Então se ele, por exemplo Salvar numa arcstone 3 Do mundo 1 Mundo 1, arcstone 3 E for pro mundo 2 E sair do jogo antes dele salvar Quando ele morrer no mundo 2 Ele vai pra arcstone 3 do mundo 2 Então ele vai pular o jogo todo Eu sei que é meio confuso Eu vou ter que fazer um vídeo explicando melhor Mas é meio estranho E simplesmente aí, ó Agora, ó Como ele usou essa arcstone Ele salvou Essa é a segunda arcstone do mundo 1 Então ele salvou o número 2 O número 2 tá salvo ali no jogo Na programação do jogo Entendeu? Então agora Ele vai simplesmente falar ali com os NPCs Agora, eu não lembro Tá, ele vai pegar a adaga Pra ele poder ir pra segunda arcstone Vai falar com o monumental lá em cima Que simplesmente é parte da quest principal Da história principal A gente corta isso aí Então ele simplesmente falou ali Pulou a cutscene, na verdade, que tinha, né E se matou logo Que é pra ele não descer o caminho todo É muito mais rápido Da mais agora com os loads mais rápidos Então ele apenas fez isso, tá Beleza, e agora Ele vai pra segunda arcstone Lembrando Que o jogo salvou Como o valor O número 2, né É como se ele tivesse Na última vez que ele visitou Foi a segunda arcstone do mundo 1 E agora, novamente, na hora que a fase começar a carregar Ele vai sair do jogo E não vai deixar o jogo armazenar o valor novo Que seria 1 Ele armazenia Mundo 2 Arcstone 1 Porque ele foi pro mundo 2 Só que saindo Ele não deixou o jogo fazer isso E olha o que vai acontecer Vai continuar o jogo E ele foi teleportado Pro segundo mundo Tá Então, basicamente Ele tá no segundo mundo Só que o jogo Acha Que a última vez que ele morrer Ele vai Pra segunda arcstone Do segundo mundo Porque o número 2 Tava salvo Eu fico repetindo Porque é confuso Entendeu Ele pegou o item E simplesmente vai se matar aqui E ele vai Pra segunda arcstone Desse mundo Que é simplesmente O chefe Da aranha Olha que bizarro Isso tudo Porque o jogo Amazenou Um outro valor Então ele teleportou Pro local Que ele não deveria Ele deveria voltar Pro início daquela fase Mas ele foi pra segunda arcstone E aqui Ele foi teleportado Justamente na localização Da arcstone Que é atrás da aranha E como essa aranha Ela é programada Pra atacar só pra frente Ela não tem Basicamente Nenhuma animação Nascer o pulinho Pra atacar Pra atacar Pra atacar pra trás E simplesmente Ele vai ficar aqui atrás E derrotar o chefe Tipo Tranquilaço Sabe Tranquilaço Falou a aranha Aranha falecida Ali a arcstone Apareceu ali Depois que derrotou a aranha Então foi pra ali Que ele foi teleportado É como se a arcstone Já estivesse ativa E agora Simplesmente O que ele vai fazer Aqui gente Ele vai Terminar Esta Esta arcstone Toda né Por que Por que que vai acontecer Eu não vou falar ainda A gente vai vendo A gente vai vendo O que vai acontecer Ele vai descer Até o flameluke Eu gosto da velocidade Que os cara descem Como se não Tivesse amanhã Né Aí ó O cara sabe Os caminhos todinhos É sempre o meio que faleço Aí bonito O cara descendo Se fosse a vida Mais tranquila Né Um decoreba Muito bizarro E aí ele vai pro flameluke Talvez essa aqui Seja a parte mais difícil Da speedrun Porque ele simplesmente Tá fraco Né Ele tá com a daguinha Que é o que dá dano No flameluke Mas ele tá fraco Então Eu acho que essa é a parte Mais desafiadora De toda speedrun Tá É a parte mais difícil mesmo E ele mesmo fala Né Pro distortion Ele comenta Que essa parte tem um rngzinho Dependendo da movimentação Do flameluke E tal E aí Ó Ó o daninho que ele dá Não dá muito dano Né E é um chefe difícil Então Ele tem que tomar cuidado Tem que decorar muitos movimentos Desse chefe Pra conseguir passar Porque ele tá Tipo Ele tá level Sl1 Né É Vai levar um tempinho Vai dar umas portadinhas Do chefe Ele é boa Pobre chefinho Pobre chefinho Pobre chefinho Pelo menos ele consegue Tancar algum hit Né Porque Nossa Esse chefe Quando ele bate Com aquelas duas mãos Ali dói Provavelmente ele tomaria Hitkill Sempre usando aí O que está disponível Mas se você for ver Parece que foi bem tranquilo Né Lortel Vai tentar fazer isso Você vai ver que não é tranquilo Se não Ele voltou pro Nexus Ele vai agora Colocar um pouquinho De isso Vai colocar um pouquinho De status No personagem Né Vai aumentar um pouquinho Aí a força A magia Que ele vai usar Mais pra frente A magia A gente vai ver aqui Tá E vai voltar Lá pra fretar O Dragão God Lembrando O valor que está salvo Agora é 2, 3 Né Então é o número 3 Ele está na segunda Arctone Na terceira pedra Da segunda Arctone Né E agora Ele vai derrotar O dragão Eu acho que Quem entendeu Mais ou menos Já sabe O que vai acontecer Aqui Né Bem Basicamente Ele vai lutar Agora Aí com o dragão Ativando os bagulhinhos E aí Vai ativar Agora a segunda Flecha Né Pular cutscene E aí Só derrotar O dragão Agora Né E o que vai Acontecer Agora Meus amigos O que vai Acontecer Agora Meus amigos Beleza Derrotou O dragão E agora Vai aparecer A arctone Né Do dragão Essa arctone É a número 4 Ou seja Se ele for Para o próximo mundo E morrer Ele simplesmente Vai Para a quarta Arctone Daquele mundo Então ele vai Para o chefe Para o último chefe Do próximo Mundo Simples assim Então ele vai pular Latria inteira Que é a próxima área Ele vai pular Inteira Ele já teleportou Ele saiu do jogo E agora ele vai voltar É muito confuso É muito confuso É até fácil De entender Né É porque eu tento Explicar Para a galera Que não joga Demon's Souls Para quem joga Já é mais simples Né Aqui Se ele morrer aqui Ele simplesmente vai Para o Old Monkey Que é o último Chefe do jogo Mas ele não vai fazer Isso agora Porque ele vai pegar Um anel primeiro Que vai ajudar A derrotar Alguns chefes Mais rápido Dando um pouco Mais de tempo Na speedrun dele Tá Ele vai fazer Um outro glitch Que ele vai sair Do jogo E voltar Eu acredito Que esse glitch Funciona sim Quando ele volta Não carregou Tudo ainda Então ele consegue Entrar dentro Dos caixões E meio que é Ejetado Isso aí serve Para ele conseguir Pular a torre de Latria O que é muito bom Isso aqui Você pula tudo Que esse mapa É o inferno Na terra Meu amigo É um mapa Que você passa Mais tempo Quando você está Jogando a primeira vez Talvez a segunda Terceira E a quarta Ele vai para essa área Aqui Ali que tem os arcos Porque tem um anel Que dá mais dano Quando ele está com menos de vida Ele vai pegar o anel Ali muito rápido Ele pega o anel E morre Rapidamente É porque o tempo Da speedrun ali no canto Está Está ofuscando Mas ele pegou o anel E agora que ele morreu Ele vai para o último chefe Como eu falei Porque ele vai para a quarta Darkstone Que é o número 4 Que estava salvo Aí Porque ele quitou Do jogo E fez o bugzinho Olha lá Old Monkey Então ele vai Simplesmente Equipar o anel Muito rápido Mexendo no menu Vai defendendo Tomou o dano Já está com a vida baixa O suficiente para ativar O efeito do anel E que ele vai dar muito Olha o dano que ele dá Esse daí ele ganha um tempo Um bom tempo Na real Do que ele tivesse que lutar No mano a mano Creio eu Porque eu acho que Se o cara fizesse No mano a mão Ele Ele já testou o tempo Porque não é só Aqui que ele usa Esse anel Então O tempo ele ganha Mais lá na frente Também Mas eu ainda acho Que esse speedrun Vai ter bastante otimização E ele derrotou Novamente Está no número 4 E agora ele vai para Shrine Ele vai para Shrine of Storms Ou ele vai para Não Ele vai para Vial of Defilements Tá Então ele já está Bem aqui Como ele estava Na quarta Darkstone Do mundo 3 Novamente salvou O número 4 Então Se ele for para o próximo mapa E morrer Ele quitou Antes Saiu do jogo Agora ele vai para o próximo mapa Vai morrer E vai para Made in Astor Que é o último chefe Deste mapa Também É insano demais Cara É insano demais Aí simplesmente Ele não tem nada para fazer Nesse mapa Então ele só Só se joga E pula Vai para o lado É Deus Pula o mapa inteiro E aqui O interessante É que Como ele não entrou Pela porta da frente Do mapa Ele não ativou A cutscene Que chama O Girl O Girl basicamente É o desafio desse chefe Você não luta com ela Que é a chefe em si Você luta com o protetor dela Para quem nunca jogou de Mon Souls Só que como ele teleportou Para onde a Arkstone aparece Que é a que não ativou Este cara Então a luta com ela É simplesmente bater E esperar a estamina encher Não tem nenhum desafio O que também acelera Muito mais o processo Da speedrun aqui E aí Novamente Ele vai Para a próxima área Quando carregou Ele quitou Ok Aqui vai acontecer Um efeito diferente Tá Aqui em vez dele ir Para a quarta Arkstone Ele vai para a terceira Arkstone Por algum raio de motivo O Shrine of Storm Né Esse mapa Ele é contabilizado Um pouco diferente Tá Então ele vai morrer E ele vai Ter que enfrentar Dois chefes aqui Dessa área Em vez de ir para o último Mas isso compensa Lá na frente Porque vocês vão entender Por que Acontece que por exemplo A terceira Arkstone Deste mapa Ela conta como se fosse A quarta E a quarta Como se fosse a quinta Então por ele estar Com o número 4 salvo Ele foi Para a quarta Arkstone Que é a terceira Que é basicamente O Old Hero Que ele vai enfrentar aqui Né Que é o chefe ali Da terceira Arkstone Aqui também Ele vai enfrentar na mão E vocês vão ver Uma coisa meio Cômica Tá Cômica E trágica Talvez Que vai acontecer E que Aconteceu comigo Se você viu o vídeo De hoje mais cedo Vocês vão entender E aí novamente Olha Ele fica com o HP baixo O que vai ajudar ele A dar muito mais dano Nesse chefe Né É arriscado Mas É assim que ganha tempo Mané Não risco Nossa Ele quase tomou Essa daí Né Aquela câmera Maravilhosa Né Que dá Embora eles melhoraram Muito Ela dá uma bugadinha Ele vai Olha o que acontece aqui O PS5 Dele Deu uma travada Eu falei O PS5 Tá travando muito Travou no meio Da speedrun Do cara Pior é o chat Ali em cima A galera falando FFF Só que Ele deu sorte Que aqui não travou Completamente O jogo voltou Né Então ele conseguiu Esquivar A tempo O que foi bizarro Eu achei que ele ia perder A run aqui Né Mas Deu tudo certo Deu sorte Deu sorte E a galera zoando A otimização Lol Lol O pessoal zoando Pra caramba Pra caramba Então Basicamente Agora Ele precisa derrotar O chefe Que vai salvar O número 5 Né Porque o 4 É o 5 Nesse mapa E aí Ele vai Ele vai pra Quinta Do primeiro mundo Que o primeiro mundo É o único Que tem 5 É meio conveniente Demais É bizarro Né É que ele compra Mais magia E upa mais A magia Desse personagem E volta lá Né Pra A artstone Pra enfrentar O último boss Dessa área Muito louco 16 minutos De speedrun Tá bem No finalzinho Já A speedrun Ele vai dar Um pouco mais Tá De 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 17 minutos Mas no tempo final Né Tirando O tempo que ele sai Do jogo Ele volta Blá 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 Dá 17 minutos Isso porque Dá pra ver No jogo O timer do jogo Dá 17 minutos E aqui Ele vai Usar magia Pra derrotar Ele não vai usar A espada Governante da tempestade Porque magia É mais rápido Ó Deixou a vida Bem baixa Tomou golpe Proposital Pra dar mais dano Aí agora Quando o chefão Principal apareceu É só ele Castar a magia Véi Aí Muito mais rápido Porque a espada Ele fica dando Voltas e tal A espada Demora a carregar Então com magia É muito mais rápido Pra derrotar esse chefe E aí Foi Simplesmente Rapidinho Derrotou esse chefe E esse chefe Que já é meio rápido De derrotar Mas rápido ainda Com magias Ele vai Pra próxima Arquistone Vai sair do jogo O quinto número Tá salvo O número 5 Está salvo Então ele vai Teleportar Pra quinta Parte Do primeiro mapa Que é Simplesmente O O rei Né Que É mais É o último chefe Da área E aí É só se matar De novo E que o bug Vai ser ativado Ela mexe o foguinho Ali né A forma mais rápida De se matar O Undead Ainda deu uma ajudinha E aqui também Vocês vão ver Uma luta Bem conveniente Tá Porque Por ele não ter entrado Pela porta da frente Novamente A programação do jogo Não ativou a luta Né Contra esse chefe Então Ele vai Derrotar Vai dar um sarrafo No veinho Tranquilo Sem nada Sem fazer nada Só batendo Né Muito fácil Dois mil anos Depois Né Faleceu Faleceu E pronto Né Todos os Chefes principais Que ele precisava Derrotar Que são os últimos Chefes das Arkstones Foram derrotados Foram derrotados E agora é só Ir pro final do jogo Né E o último chefe Também não tem desafio Nenhum Só quero ver uma hora Se eles vão descobrir Um teleporte Pro último chefe Aí mano Aí o bicho vai ficar louco E agora é só Partir pro abraço Né O chefe Ele não tem Mistério nenhum A coisa mais Fracote Que você vai ver No joguinho Essa gosme Errante Ele deixou o chefe Acertar ele Que agora ele vai Dar mais dano Né Só que agora Também tem que tomar Cuidado Pra não morrer Pro chefe Mais fácil do jogo Oitado O chefe é meio deplorável Né Eu tenho a pena Pena não né Porque É besteira né Mas o estado Deplorável dele É Bizarro E pronto Finalizou o chefe Né Chamou o final do jogo Basicamente acabou De pijurando 17 minutos Como eu disse Né Aparece 21 Minutos ali Mas é porque O tempo O timer dele Tá contando O tempo todo E o jogo Ele não conta Quando o cara Tá fora do jogo Tá Ele teve que fazer Esse final Que é uma rápida Tem que Chutar a mina ali Então se vocês forem ver Mais lá pro final Onde ele vê Ali com outro personagem Dá pra você ver O tempo de jogo Com o seu personagem Ele fez ali Em 17 minutos E 18 segundos Tá Foi esse tempo aqui Que ele fez Então foi muito Muito rápido Muito rápido E é basicamente isso Guys Olha que interessante Esse speedrun Né Bem legal 17 minutos Eu acho que esse tempo Vai cair mais E em breve Talvez se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Explicando mais detalhes Se não ficou muito entendível Isso aqui Tá E é isso Um grande beijo Um grande abraço Até o próximo vídeo Eu fico por aqui Um beijo de popô É nóis E fui